O meu coração é como um barco a deriva, verde e duro agitado, mas da sua ausência, náfragado imerso, açougado em desalento, um barco sem leme, canoa sem remo, pois o amor deixa apegadas na praia da vida, e o coração segue cego mesmo na fadiga, pois o amor deixa apegadas na praia da vida, e o coração segue cego mesmo na fadiga, e o coração é mais ou não... Legenda por Sônia Ruberti